Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBO. Não é um bolão dos casters. Não é um bolão dos casters. Vai cavalear a tixinha. É a intro, não é? O que a gente vai ter hoje, Igor? Fala, faz a intro comigo. Hoje nós vamos ter bolão dos casters, nós vamos ter palpite dos analistas, nós vamos ter o chefe falando muitas coisas bacanas, nós vamos ter o almoço dos casters, nós vamos ter muitos prêmios legais pra você que tá acompanhando. Uh, então tem que fazer o quê, quem tá acompanhando? É, curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar também todos os vídeos desse canal maravilhoso. É isso aí, obrigado, então, JSTV. Então é isso, galera, o bastidores tá começando, vamos ter mais quatro joguinhos hoje, vou tentar mostrar um pouco mais a rotina aqui do CBO lá pra vocês, dos times, do pessoal narrando e tudo mais, beleza? Então bora aqui, bora, que o vídeo tá só começando. Vamos começar com o bolão dos casters, champão? Vamos. Com você? Opa! Menino lindo. Obrigado. Menino bonito, olha, cabelo sedoso. O que que foi isso? Um beijo. Foi bem estranho. Vamos lá então, champão. Manda bala nos seus palpites, abrindo com NTC e PRG. Que isso? Fazendo uma fungadinha de porco. Fungadinha? PRG. PRG? Fly e RDP. Fly e RDP, essa daí eu acho que é mais easy. Flamengo. Flamengo. Eu não sou maluco, mas existem algumas vozes, acredito, que dizem que isso aí pode acontecer, mas eu não vou nessa loucura. Flamengo. Flamengo. E último jogo? Oh, desculpa, Flamengo é o quê? Pen? Esse cara é tão Flamengo. Não é? Vivo Cade e Fúria. Jogo da semana, né? Jogo da semana. Cara, pra mim vai dar Furios, Furios. As Panteras Furiosas vão almoçar mais cedo. Obrigado, chefe. Fala, Takas. PRG e NTC, eu vou de PRG. 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 Fly e RDP, eu vou de Fla. Pen, Kabum, Pen. Pen. E no último eu vou dar um Risky. Opa. Risky player. Eu vou de... Cade. Cade? Boa, boa. Vamos lá, Naponzinho. Sua vez de fazer as apostas. Deixa eu pegar os confrontos, porque senão eu me perco. Aham. NTZ e PRG. É a mesma coisa, por exemplo. PRG. Não dá apostar na NTZ. Dá sim, Joãozinho. Ah, tem que ter inveja do João. Tem inveja do João. João não teria foto. João não teria foto. Vai aparecer. Não sai, bote. Você tá com inveja do João. Fly e RDP. Para de me atrapalhar, caralho. Fly e RDP, Fla. Fla. Eu poderia anotar foto. Cabum e Pain. Cabum, brincadeira. Consegui. A hora do esquite. Vai que eu vou contar uma foto. Não. Tô brincando. Da Pain. Cade e FURIA, que é o difícil. Esse é difícil mesmo. Eu acho que FURIA. FURIA. Boa, valeu, Naponzinho. Vai, Melon Tortinho. INTZ, porque eu não tenho inveja do João, que nem eu, Naponz. É... INTZ, Flamengo, Pain e FURIA. Boa, muito obrigado. Cris, sua vez. Começando com o INTZ, contra PRG. Eu acredito, eu acredito. INTZ? INTZ. Boa. Depois tem Flamengo e Redemption. Oi. Flamengo. Flamengo? É. Boa. Depois, terceiro jogo, é Cabum e Pain. Cabum e Pain, eu acho que é Pain. E o último jogo é VivoCade e FURIA? Não. FURIA. FURIA. Boa, obrigado, Cris. Skate. Eu vim de santo. Oi. Suas apostas. Ahn... Primeiro jogo... Prod. Prod. É aquela calça ali. Segundo jogo, Flamengo. Flamengo. E agora é a hora que eu passo você. Ahn, vamo lá. Cabum. É o dia deles. É o dia deles? É o dia deles. É o momento, é o jogo. Tá. Pra fazer um vinte. Um vinte. Não, brincadeira. Dá pra tirar um joguinho a mais. Tá, dois a mais. Mas é, um momento, um momento. Tá tudo alinhado pra isso. O pessoal da Pain achou que o treino foi bom essa semana. Tá tudo perfeito pra perder. Boa. Então, Cabum. Divocade e FURIA. Divocade e FURIA. Tanto faz, mas FURIA. FURIA. Beleza, valeu. Gestevara, Varos. Suave. Tudo bem? Suave. Como é que foi essa semana? O cara foi muito boa, na verdade. Fico feliz que você se importe, que você pergunte e tudo mais. Como é que estão as lives? Uma semana bacana. Tá rolando bem, viu? Tá. A galera tá chegando. Isso, exatamente. Tá, legal. É isso aí. Mas eu também tô fazendo, mas eu não vou fazer essa propaganda, mas eu tô fazendo. Quem quiser acompanhar, procura. É lá no site roxo? No site roxo. Tá difícil a concorrência lá, viu? Já estevei um? Isso. Muita gente no site roxo, mas tá lá rolando. Tá bom. Enfim. Essa semana aí de CBLOGO, fazer minhas apostas aí, que eu tô animado pra apostar. O que você tá anotando aí? Cara, eu tô anotando como é que vai ser o nosso bloco, entendeu? Ah, legal. Que aí... Carnaval já tá chegando, né? Isso. É bloquinho, bloquinho hoje, CBLOG. Aham. Aí, bom. Começo com o PROD. Aí, Flamengo e Redemption, eu vou de Flamengo. Vou de PEN contra Camus. E pra fechar o dia, eu vou na FURIA contra Cade. Muito obrigado, tá bom? Chegou minha vez de apostar. Eu vou de PRG. Depois de PRG, eu vou de FLA. Depois de FLA, eu vou de PEN. E por último, eu vou de VivoCade. Eu acho que aqui a VivoCade vai ganhar a da NTZ. É o risco, é o risco. Tá, Caixão mandou um nice, véi. Então, vamos ver. Falta só o Gruntar, que tá lá embaixo. Eu já vou falar com ele pra descobrir as apostas dele. Faltou o Gruntar no bolão. Não me deixa fora, não, maluco. Não vou deixar, tá louco? Vamos lá, suas apostas. VivoCade acabou de começar. PRG, depois é... Fly Redemption. Fly Redemption Flamengo. PEN e Kabum. PEN e Kabum, PEN. E FURIA e... FURIA e Cade, pra mim é mais difícil, mas eu vou de FURIA. Beleza, então vamos ver. Você acabou de começar o primeiro jogo aqui. É o time da Cris? E a NTZ, é. É o time da Cris. Você acha que vai perder ou vai ganhar? Eu acabei de falar que vai perder, né? É, você? Eu falei que vai ganhar, hein? Ixi, Cris, vamos ver então. Fica pra frente, vai fazendo um bom early game a Kabum por enquanto. E Cells, o Izz, muito foco na rota inferior, principalmente do Izz. Tá tentando snowballar, dar vantagem, deixar esse Varus forte, porque o Parang tá fazendo seu jogo. Isso é muito bom pra equipe da Kabum. Eles não tão tendo que se preocupar com a rota superior, o Parang conquistou o abate. Por si próprio. E na rota inferior, eles tão focando, não tão deixando o BRTT jogar. Ele perdeu o flash há um tempo atrás. E eles tão forçando. Então, continuando, mesmo com a gente da Soraka, deu ruim pra equipe da Pé. A gente tinha avisado. Realmente é muito complicado. Realmente é complicado pro BRTT jogar sem esses feitiços. A própria comissão já tinha falado na hora da abertura do áudio pra gente. E tinha que respeitar bastante os feitiços e a equipe da Kabum sobre aproveitar essa brecha. Não tinha o Corá, não tinha o flash. O Corá já voltou agora. A Soraka do Yang não foi o suficiente e deu no que deu. A Kabum avançou, garantiu a eliminação em cima do que o SD acabou ficando salvo, o que também não tinha o feitiço de flash daquela jogada. Então, a Kabum, por enquanto, utilizando muito bem ali os seus recursos ao longo do jogo. Agora eu quero ver a Kabum transferir isso pra objetivos, como o Whis tá fazendo. Querendo levar ao aralto. Querendo levar ao parque, ainda tem que levar ao parque. Mais dois. Tem que levar ao parque. Mas tem que ter um... Tem que levar ao parque. Mas pode, pode. Não pode. Por favor, só. Não pode. Não pode. Não pode. Então é isso galera Esse foi o bastidores de hoje, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like De deixar o like e de compartilhar o vídeo E de deixar o like e de compartilhar o vídeo E de deixar o like e de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado, amanhã vai ter a tabela do bolão E eu vou tentar mostrar ainda mais coisas pra vocês Muito obrigado, até a próxima Fui!